Oi gente, uma notícia muito triste. Lawane Jardim, de apenas 30 anos de idade, foi morta nesse último dia 21, durante uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro, as informações são da TV Globo. Lawane Jardim foi atingida com disparos de armas de fogo no ombro e no coração, e chegou a ser socorrida, levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu. Um tio da jovem lamentou sua morte. Minha sobrinha Lawane Jardim foi assassinada ontem à noite na entrada da 4 Linha Amarela em direção à Avenida Brasil. Não será só mais uma estatística, não, não será apenas mais um número. Lawane Jardim contabilizava cerca de mais de 300 mil seguidores no Instagram e costumava compartilhar as rotinas fitness. Na bio do seu perfil, ela se identificava como ex-obesa, dizendo que eliminou 42 quilos e dava as dicas de emagrecimento. Complicado. Nesse caso, parece que ainda tem muita coisa para render. Curte, comenta, bloco social. Tchau!